sejam bem-vindos no nosso canal 24 7 de abertura e hoje é sabadão é isso aí aqui é Betão e aqui a Sinara e hoje a gente veio dar um molé aqui pro Miami é aqui em Miami cara e mais enquanto você tiver aí vai rodar essa vinheta para você saber quem são os nós 24 7 roda aí guri roda essa vinheta para nós UTAGOYÁ! 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 E rodando cara, o marido vai fazer o drone hein! Olha o drone, olha o drone, olha o drone! Caraca, as bichas lá! Tchau pra vocês! E aí amor, quem tá acabando de chegar nesse canal, se você acabou de chegar, não esqueça de tacar esse dedão na Sineta, porque 24 7 vai fazer diferença! Aí ó, marca o seu dedão na Sineta, se subscreve nesse canal e faça parte dessa família 24 7 só de alegria! Estamos aqui hoje fazendo algo para mostrar para vocês conhecerem um pedacinho de Miami, hein! Seguindo o turno aqui, os prédios de Miami, Natal Miami, século de Miami, o marido é igual neve gente, ele ama esse lugar aqui, ama! Né amor? Né amor? Né amor? Isso tudo é por namoro a vocês gente, casal 24 7 fazendo a vontade do canal, passeando em Miami 20 hoje, se é sábado, estamos aqui né mozão? É! Olha, 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 olha o tamanho das crianças gente, cruzeiro parado pra tudo quanto é lado! Muito grande! O que que é? Não, não, é a mulher ali atrás, a mulher ali, a mulher aqui não tem condição de encostar o carro, você na seta ele joga o carro em cima! Aí eu acelerei, a mulher caiu os botes! É porque esse chevete aqui anda demais gente, ó! Meu! Não, porque antigamente quando tinha cabelo era corredor de rua, agora eu sou corredor de Filipe Peramba! É! Vambora, ó! Olha onde nós estamos chegando! Tá quase, hein! Tá quase, tá quase! Lá na frente é o bichão! Lá na frente é o grandão! Tá quase, tá quase! Ó! E essa aqui é a famosa, famosa Ocean Drive! Muito movimentada! Essa Ocean Drive aqui, ela à noite, à noite ela é a sensação da sensação das baladas, né? Vou tá dando uma mostradinha apenas aqui pra vocês! Olha que fofo! Esse também vai estar mais super bonito pra tirar foto! E essa é a famosa, 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 famosa! Muitos barzinhos, tem busco ao vivo, a praia, muito cubano! Mas como tá complicadíssimo pra achar a vaga aqui, só que nós estamos vazando! Vamos continuar com a tour! Bem-vindo a Ocean Drive! De Miami! Olha aqui! Esse aqui se aluga! Então tá aí, conhecido, ó! Pra vocês! Bora pra próxima? Continuando o nosso tour aqui em Miami, agora nós estamos aqui numa ilha que chama Pisquen, muito famosa e tem que dar uma conhecida com vocês na praia. Olha aqui! O dia tá bem lindo! Não tá quente! Vamos dar uma olhadinha! Como não tá muito quente, a praia não tá lotada, aparentemente! Tá parecendo uma piscina esse mar! E algo que a gente não tem lá pro lado de casa, nós estamos em Miami, né? Como eu falei, coqueiros assim na areia, lá no nosso lugar, a gente não tem! Onde a gente mora, bem bonitinho! E aí, moza? Onde a gente tá hoje? Nós estamos no Bayside! Pra quem não sabe, o Bayside é em Miami, aqui é onde tudo começa! E seguindo o tour, né? De Miami! Seguindo o tour de Miami! É! Aqui tá! Aqui ó! O sorvete que eu mais gosto! O nome é esse aqui ó! Esse aqui é um shopping muito famoso! Temos aqui! E... É isso aí! Não, mamão! É, mandão! Mudou o esquema aqui ó! Acabou, acabou! Acabou, acabou! 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 Os carinhos fascinados não estão vindo pra estraçar aqui não! É! A gente só tem uma muito engraçada! Revelo Miami, gente! Vamos embora! Vamos viajar! Sabadão! Com o canal 24 e 7, gente! O marido tá com fome, gente! É! Tá com fome, meu amor! Muito! A gente tá com fome, meu amor! A gente tá com fome, ó! Um pouquinho aqui! Um barulhão! Não entendemos nada! Não entendemos nada! E você? É! Um barulhãozinho! Mas vou mostrar que esse marido vai comer e o que eu vou comer! É não? Comidinha! Chegou! Calamare! E o marido agora vai ficar feliz! Sanduichinho! E ele vai comer um pouco da minha também, hein! Tá com fome! Temos uma reclamação a fazer! Que isso, gente! Aqui é onde que nós estamos! Tava procurando esse nome aqui! No lugar que é esse! Starbucks! Era o meu sorvete favorito! Acabou, acabou! Tem um búton lá dentro! Ai, gente! Que tristeza! Nós estamos aqui, ó! Chama o pé e saio! É não, meu amor? É ela! É nossa! 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 Óbvio! A gente pegou um búton! É a minha casa! É uma espécie! Não é aqui, meu amor! Não acalm! É uma espécie! Não acalm! Não acalm! É, acabou a festa mesmo ali! Do povo bonito! Pronto, chegamos ao nosso hospedal hoje. Graças a Deus, temos pontos. A gente já falou com vocês. E utilizamos o ponto usado por caixão de crédito da rede do Reich Hotel. E aí, o que é o que está? Aqui está bem. E olha que fofura isso. Ah, vamos lá. E olha que fofura isso. Olha que fofura isso. E aí, gente, olha aqui, esse hotelzão, aí tem assim, esse visual aqui, ó, o barquinho desse aí pra passear durante o final de semana, aí, interessante, quem gostaria de fazer o passeio com o barquinho dele? E aí, gente, compra um barquinho desse aí? Uma gatela aí, uma maricota, uns 15 milhões de dólares. 15 mil dólares, vamos comprar por 15, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, coisinha triste, ó. Agora vai subir, agora, hein, vai lá. Vamos embora, gente, vamos abrir essa ponte, vamos abrir essa ponte aí. O povo tá muito ruim, hein? Ó, ó como é que funciona, vamos dar um zoom aqui, olha. Privilégio de ver nas alturas, geralmente, a gente não tem esse privilégio, não. Tá? Descendo a ponte, ó. Ela encaixa como dentro da outra, hein, Samão? Uhum. Muito interessante. Que meia bunda do elefante. Que meia bunda. É, aquela ali virou carinha, barquinho de brinquedo, ó. Ô, meu Deus. Ó, cara, a carregação lá, eu pego tudo, hein? Pega, amor. Nós vamos passar ali pra dentro aqui, a quarta ali que cê vai vir, que cê vai pegar agora, hein? Pega uma surra na orelha. Aí, gente, o cara é acostumado só com o moro-roma, hein? Chega, vai, mozão, vai. 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 O moro-roma não dá pra fazer isso. O moro-roma não dá pra fazer isso. Mozão, mozão, mozão. Meu Deus, esse homem é doido, gente. Eu vou desligar, vou segurar ele, que senão vai dar bode. Ô, gente, nós até tentamos dormir. Mas não deu certo. Não deu certo, não. Nós estávamos com fofonha. Eu não, ela está com fofonha. Eu só vou tomar com fofonha, ó. Ó, gente, aí nós partimos com a pizza aqui, né? No hotel aqui, não teve jeito, né? Tintinho pra vocês, aceita, vai. E aí, olha que bicha bonita, bacon, presunto, canjo. Servidos? Coco? É coco, mamãe. É coco? É. O que a gente falou? Deixa mamãe ver. É coco? Você está comendo coco? Eu quero coco. É? Você achou o coco? É? Eu não bebei ainda. Não comeu? Não. Você quer comer? Quer. Quer nada? Ah. Vai comer, não. Vai comer. Eu sou fofonha. Você está com fome? Tá. Oh, meu Deus do céu. Eu quero papá coco. Você quer papá coco? É. Então, tá bom. Pode comer, só um pouquinho. Hã? Ô, gente, vocês lembram nós dormimos, né? É. Dormimos na riqueza, acordamos aqui, ó. Mas aí, não adianta, gente. O sangue brasileiro é um negócio sério. Estava lá no hotel 5 estrelas, mas eu não aguentei a pressão. Eu sonhei com o coxinho, olha aí o que que deu. Eu falei, vamos embora desse lugar aqui. A gente chutou 6 e meia da manhã do hotel, preparado para tomar aquele café da manhã. Aquele café da manhã de 5 estrelas. Eu falei, não quero, não quero, gente, eu quero voltar para o Brasil aqui com a coxinha. Vocês lembram dessas coxinhas? Nós fizemos ela num vídeo aí, no começo dos vídeos. Aí, ó. Tava congelada. Mas eu amo coxinha, gente. Sou eu. Vai ser o melhor café da minha vida. Eu sou eu, eu sou eu. Isso que é vida, gente. Eu sou eu. Eu sou eu tomar café em casa, ó. Suquinho de laranja, cafezinho, um refe, né? A vida segue. Isso aqui é nós, isso. Ó. O que que tá escrito aqui, amor? Ok, juntos, né? Ah, sei lá o que que dá para traduzir isso aqui. Então, com o coração agradecido. Reunidos. Ó. Não é não, meu? Reunidos com o coração agradecido. Então, vamos agradecer, irmão? Amém, Deus. Eu quero te agradecer para o Senhor maravilhoso. Te agradecer, Senhor, por essa viagem. Te agradecer por esses momentos, para a luz que a gente tem, Pai. Por esse canal maravilhoso. Te agradecer para os nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Amém, Pai. Pelos nossos sobrinhos, por todos. Pai, que agradecer a nossa mãe por tudo que tem feito. Sou grato a Deus pela minha esposa, por esse alimento. Amém. E que nunca vai faltar para a nossa casa, para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, baby, bora. Come essa coxinha aí. Come essa coxinha aí. Do vídeo, que deve ser quase um dos primeiros, gente. Mas eu acho que a coxinha congelada não estraga. Tá bom, baby? Partiu. E por aí vai, mais um final de semana, com a gente terminando aqui, ó. O cara, vou confessar um negócio para vocês. Ele tenta ser americano, ó. Eu tento. Bandeira, bandeira, panequia. Mas, gente, não adianta, não adianta. É Brasil, Brasil, Brasil. É coxinha, é risoles. Eu vou falar para vocês, antes de conhecer essa goiada, eu era fino. Olha aqui, ó. Eu era fino, olha aqui, gente. Eu era fino, fino. Mas, gente, eu conheci ela. Que jeito, não. Olha, eu vou falar para vocês. Eu não era farofeiro, virei farofeiro. Mozão, cuidado. Cuidado. Não era fofoqueiro, virei fofoqueiro. Cuidado, cuidado. Mas, das melhores características que essa mulher tem, foi o seguinte. Ela é natureza. Então, eu não consigo largar o meu barulho. Gente, a gente passa a noite da riqueza, mas a gente tem que conhecer aqui na nossa farofa. A gente tem que conhecer nessa farofa, eu vou falar, é a melhor farofa do mundo. Uma coxinha de manhã. A caneca até que é boa, legal. Mas, o Brasil é Brasil em qualquer lugar do mundo. Então, é isso aí. Mas, o coração é verde e amarelo. E hoje é um dia muito especial. E o Brasil vai vencer. E estamos juntos, gente. Olha aí, ó. Então, vamos parar. Vamos parar por aqui, porque o que vai acontecer agora, meu amor? Agora, a gente vai falar tchau. Tchau, tchau. Despedida total. Até o próximo vídeo, né, gente? Café brasileiro. Café brasileiro, coxinha, risoles. Espere que logo, logo, a gente vai estar junto de novo. E vamos voltar com a caneca. E até o próximo vídeo, amor. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.